na trave de equilíbrio. A Cristal faz aí uma entrada em rondada mortal. Falta com meio giro. Para mais uma sequência acrobática, rondada e o mortal em cima do aparelho, bem executado também. Até aqui uma boa apresentação da Cristal. Seqüência de saltos ginásticos. Vamos se aproximando aí do final da série também. Vem para a saída. É uma saída com grau de dificuldade alto, nova para ela também. Uma saída em duplo mortal carpado. A gente viu ali a chegada ainda um pouco mais. A gente viu ali a chegada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.